O projeto IFEDUCA 4.0 visa a capacitação de alunos dos anos finais do ensino fundamental em empreendedorismo, inovação e uso das tecnologias na economia 4.0. Eles aprendem a utilizar protótipos, criarem, eles aprendem a fazer a pesquisa científica, onde quando você começa a projetar até você chegar na fase final, aprendem a construir esses equipamentos junto com a cultura maker. Além disso, o que é o empreendedorismo e como ele pode utilizar isso na vida dele pessoal e profissional. Além de trazer também novidades no uso da tecnologia na agricultura, porque a gente visa também, como estamos dentro de uma região agrícola, utilizar essas informações voltadas para resolver os nossos problemas locais. Os estudantes passaram por cinco oficinas para culminar o final na oficina maker. Nessas oficinas, eles tiveram apanhado desde empreendedorismo e economia 4.0, no qual eles aprenderam algumas práticas sobre publicidade, marketing pessoal. Depois, eles trabalharam a oficina de inteligência artificial voltada para o agro, onde eles aprenderam a trabalhar a aplicação da inteligência artificial no controle de pragas e doenças, de culturas que são amplamente utilizadas aqui na região. Posteriormente a isso, eles foram para a oficina de programação computacional, na qual eles aprenderam a linguagem C++ e aplicaram ela em arduínos para diversas funções, diversas finalidades de utilização. Foram para a oficina de irrigação, de tecnologia na irrigação, onde eles aplicaram as técnicas utilizadas na oficina de programação computacional para automatizar sistemas de irrigação, de uma forma bastante lúdica, óbvio, de acordo com a idade deles. E ao final, eles vieram para a oficina IFMaker, a oficina utilizando a cultura maker. Essa oficina, ela trouxe conhecimento para eles de projeção em terceira dimensão e impressão na impressora 3D. E também eles fizeram alguns protótipos, a exemplo do protótipo do Totem de cano PVC. Esse projeto foi muito importante para mim, porque além de passar conhecimento, eu aprendi muito, não só com a nanotecnologia, que foi o que nós passamos, mas também com os meninos, sempre trazendo ideias novas, inovação. E quando a gente passa isso para eles, a gente acaba incorporando também, acaba se interessando mais e só cresce esse interesse. Nós fizemos circuitos com Arduino, programamos eles, mudamos, botamos segundos, montamos e fizemos circuitos com LED, resistor, jumpers e mini protoboard. Assim, podendo fazer como a gente queria. A gente fez, por exemplo, simulação primeiro, para depois montar. Porque assim a gente poderia aprender primeiro, para depois a gente fazer na última aula. Pretendo continuar trabalhando com tecnologia, mudar, inovar.